Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Esse barco se bama 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 É essa aí, Vila, Vila! E a Rivel? Na rtστεira da quatro De esta ação Pode ser com Podia Pode ser com Podia Bacar na calçada Está aqui a avivação E você dançar Eu só vou fazer se você fizer também Alô, tio Se você fizer também Quero ver você dançar Quero ver você suar Vou ver você me amar, me amar, me amar, me amar Quero ver você dançar Quero ver você suar Quero ver você me amar, me amar, me amar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Se fala que se rola Fala tudo é pra tocar na viola Então segura assim Vejo vocês, o cara que eu conheci E só namora com o botão no portão Mão na mão Mas não tem obrigação E essa bicha de mar E só vem Pula no ano a ver Ele garante Aí vem, eu disse, né? Basta xibique, joga pra cima Ele não contra nada minha Ele não contra nada minha Ele não contra nada minha E quem me sai a composta E acha imoral E quem me curta na delta Ou até musical Ela é demais Mas ele é fingido Conta essa roupa tomada Só nossa distal É um incrível da loja Vítimo astral Ela é demais Mas ele é fingido É juramento Na cidade Deu amor E além de tudo É juramento Na légua de tudo Pra se viver Quando vê o meu Perificador Quando vê o meu Perificador Mas quando vê o meu Perificador Mas tá se lendo e na hora Ele não gosta E 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 não gosta Me acha imoral, me química o plazadeu Por até que o dental, ela é demais Mas lá, ele é vizinho Não cansa de salsa, é um think hack, hack, hack Me juramento, vou de castidade Nasceu a mão E além de tudo, vamos embora Vamos lá, vem, joga a mão E quando vê mulher E quando vê mulher Nesta churiqueira agora Ele não Eu tô aqui pra brincadeira Eu tô aqui pra brincadeira O que eu quero é te encontrar Ter você Te namorar Nesta leva da chifranqueira Eu vou até o sol raiar Pra ver você Te namorar Verde onde você mora, me dá um mereço Eu vejo teu corpo fora e eu sei que mereço Se o céu ponteado, estreladeiro pra te dar Vou ter a citação de joga no braço Me virando na bala Me virando na bala Eu vou te ver Pra ver você Ser seu amor Me virando na bala Eu vou te ver E só viver nesse amor Me virando na bala Eu vou te ver Se é seu amor Se é seu amor Me virando na bala Eu vou te ver E só viver nesse amor Bebe 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 Eu tô aqui pra brincadeira O que eu quero é te encontrar Ter você Te namorar Nesta leva tá chifranqueira Eu vou até o sol Galerinha do morro Vem! Vem namorar Prelimina onde você mora Me dá o endereço Que o corpo Que o teu jeito mora É que eu sei que mereço Se o céu ponteado, estreladeiro pra te dar Coitês que tá te ouvindo pra te Joga pra Menina Eu vou te ver Que isso vai É seu amor Menina Eu vou te ver E só viver nesse amor Menina Eu vou te ver Eu vou te ver E só viver Esse é seu amor Menina Eu vou te ver E só viver nesse amor Eu vou te ver 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 Bailão é com você Eu vou te ver 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 Som a Stapar, eêê, babá Jamaica, eê-bope, marlé, fochumou, pá Jamaica, som a Stapar, eêê, babá Jamaica, eê-bope, marlé, fochumou, pá Jamaica, de puro prazer Estou vivo com o negrumar Que eu toque emjeitar Em Salvador Oh, 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 oh Que te enganou Oh, 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 oh Em Salvador Oh, 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 oh Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Oh, 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 oh São Rastafari, eiê babá Tchamai, tchamai, tchamai Iê babi, mali, mochum, obai Tchamai, tchamai, tchamai São Rastafari, eiê babá Tchamai, tchamai, tchamai Iê babi, mali, mochum, obai Tchamai, tchamai, tchamai Te pôr um prazer Comigo no poder do mamãe Tudo aqui, gente já Em Salvador Em ginagô Em Salvador Em ginagô Eu vi Ai, 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 ai O que é isso? 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 Ai, 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 oi, 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 oi. Oi, 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 o Vá, boa sim, né? Eu tô na galera Eu tô na galera Eu quero, não quero beijo Peço remilhante pra ela Eu tô na galera Eu tô na galera Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, 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 ai Pega o vento de mão E tem um grita aí Quero ver você dançar E responder Eu te amo E tem Faça festa pra valer Mas eu quero Um arzulé Eu te amo Eu te amo O trabalhão se apaixonou Eu tô suado Eu tô suado Pra ficar masculina E daí, meu bem Você pode visar E beijo contra Mas eu quero levar Você pra mim Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E tem um grito Arrança a mão Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Tá lisinho, tá lisinho Eu tô suado Eu te amo Eu te amo Eu te amo, meu amor Bacana, bacana Obrigado Sabente de flores grifas Que acendem novas recordações E o vento solta paíscas Mortando belas constelações Sabente de flores grifas Que acendem novas recordações E o vento solta paíscas Mortando belas constelações Encontro o céu E o coração Vem balançantes na cidade de Baião Vem pão de mel Doce canção Animando o carrocão Joga pra cima Na hora Deixa que o fogo Seria na escuridão Na escuridão Deixa que o fogo Seria na escuridão Somente se for escrito Verais as cores Nesses famos Que fingem se com as pessoas Bailando o rio Com seus clarões Vem pão do céu Com o coração Vem balançantes na cidade de Baião Vem pão de mel Doce canção A liga de carrocão O amor Deixa que o fogo Seria na escuridão Deixa que o fogo Seria na escuridão Diga Deixa que o fogo O amor Deixa que o fogo Seria na escuridão Fazia na escuridão Fazia na escuridão Se a gente me for expressar Dazerem novas, vem cornação E o pinto sol da raíces Votando em delas, vem o céu Se em rindo do céu Em coração Embalaçantes na cidade de Baião Em pão de mel Doce canção A liga de carmação Lá do meu, joga pra cima, joga pra cima Deixa com o pão, sem nem na escuridão Deixa com o pão, sem nem na escuridão Deixa com o pão, sem nem na escuridão Tá legal, segura esse, siga comigo Cuida a luz do sol, clareia minha pele com louvidade Eu faço até vontade de correr, só pra fazer amor, me alivinar Atrás da luz da lua, apertei a minha pele, várias estrelas No céu, anunciando a deusa lua, vivo negante no carrossel Descubro de amar, viver essa louca paixão Nem a moto me abraçar, nem a ser o sol do verão Manda a lua brilhar, deve me encontrar, ó minha princesa Pra tudo dizer, fazer de você, joga a mão, joga a mão Me rebe com você, me dê esse prazer, assim com essa paixão Me segue com o jeitinho, me lê com o carinho, que eu sou o cavaleão Princesa, me rebe com você, me dê esse prazer, assim com essa paixão Me segue com o jeitinho, me lê com o carinho, que eu sou o cavaleão Me segue com o jeitinho, que eu sou o cavaleão Manda a lua, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Obrigado.